Ah, olha eu aqui de novo para mais um videozinho para o canal do Aria, mais um unboxing sem o Bruno aqui, porque o Bruno está nos Alpes em Boenses. Na verdade isso aqui não é unboxing, eu estou aqui hoje para fazer um comparativo para vocês, para aqueles, porque ainda é possível encontrar os dois modelos dos tênis ainda no mercado. Então se você tem alguma dúvida sobre qual comprar, eu trouxe aqui só para fazer um unboxing, e aí se vocês quiserem depois que eu faça o on-fit dos dois tênis, esse vídeo tem que chegar em mais gente aí, porque os nossos números estão bem ruins, então bora lá para mais um Basketball Lab. Ah, salve galera do Aria, então como eu disse, esse aqui é um comparativo, eu tenho aqui na minha mão direita o Why Not Zero Two, na minha mão esquerda o Why Not Zero Three, Aqui eu tenho aquela colorway do Special Edition que eu peguei, aquele preto e rosa, e aqui é o Zero Noise, aquele branco todo cheio de ruídos, de estática, de TV, né? Como eu falei para vocês no vídeo do unboxing do Zero Three, as caixas são as mesmas, eu acho que eles tinham lá, eu falava, pô, tem que mandar reciclar, vou mandar reciclar nada não, entende? E aí, em vez de gastar dinheiro com logística e reciclagem, vamos usar as mesmas caixas e já era, né? E aí, até, olha só, ó, ficou bonitinho aqui eu abrindo as duas ao mesmo tempo, até o papel é o mesmo, né? Então é tudo, tudo a mesma coisa, assim, é tudo, 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 inclusive uma numeraçãozinha, entendendo a caixa, também é a mesma, só muda a etiqueta, tá? Então vamos lá, aqui eu tenho o meu Zero Two, vou deixar a caixinha para colocar aqui em cima bonitinho para vocês, e aqui o meu Zero Three, beleza? Os dois tênis bonitinhos, dois pés esquerdos para a gente poder fazer o comparativo do tênis. Quanto aos detalhezinhos, esses micro detalhes, como as etiquetas, essas coisas, os dois tênis têm algumas diferenças de um para o outro, assim, uma etiqueta é diferente, um tem uma assinatura num pé, o outro não, essas coisinhas assim, tá? Então, isso não muda, não muda muito de um para o tênis, a gente vai mais para as diferenças estéticas, né, ó. Os dois tênis, eles têm basicamente ali, é o mesmo formato, não mudou muito, nós não temos mudanças gritantes de um tênis para o outro. O que vocês podem ver aqui é que, claro, tem aí os pequenos cortes que são diferentes aqui. Eu vou mostrar para vocês num close, mas essa parte dos ilhos aqui é um pouquinho diferente, aqui é como se fosse, ele começa numa voltinha, aqui ele já é uma linha reta e depois vem essa voltinha e tudo mais. Mas, ó, o caimento do tênis, ele é praticamente o mesmo nessa voltinha, é aquele tênis de cano baixo que parece um cano médio. A impressão que eu tenho, e eu não estou com uma régua aqui para medir, eu vou fazer um cortezinho já e já pego uma régua ali para vocês, mas a impressão que eu tenho é que o tornozelo desse aqui é um pouco maior do que esse. Talvez se a gente colocar ele aqui assim, ó, dá uma diferencinha, pouca coisa, mas por conta do Zero 3 ter essa coisa meio botinha que eu comentei no vídeo do unboxing, o Zero 2, ele não tem isso aqui. Eu fico falando o Zero 2, o Zero 3, é muito tropa de elite. Eu acho isso demais. Jamais, Zero 3! Nunca! Jamais! A diferença, a principal diferença estética do Zero 3 é que ele tem o strap, coisa que não tinha no Zero 2, tá? Essa é a principal diferença. Lembrando que a composição do Zero 3, do Zero 2, o Special Edition, era uma ideia do Russell Weisbrook de fazer um tênis mais leve. Tanto que tem o Zero 2 e o Zero 2 Special Edition, o Zero 2 Special Edition é uma reconstrução. Eu vou deixar os vídeos dos dois, os links dos dois unboxings aqui nos cards pra vocês, porque aí fica mais fácil de vocês terem as ideias dos detalhes que são diferentes, as inspirações, que eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui nesse vídeo pra não ficar repetitivo. Outro detalhe legal aqui, deixa eu baixar a língua um pouco, aí vocês conseguem ver, tá vendo? Aqui, essa parte onde ficaria o pé saindo, nessa parte aqui do tênis, no Zero 2 ela é um pouco mais reta, tá vendo? Essa voltinha do tênis, ela é um pouco menor. Aqui no Zero 3 ela é mais abusada, né? Ela é um pouco maior, mas aí tem essa compensação dessa botinha fake que tem aqui no tênis, tá? Que o corte, o primeiro corte, o corte do tecido do tênis, ele é um pouco maior, aí a botinha ela fica mais pra cima. Talvez por isso, dessa impressão de um pouco maior, tá bom? Eu tinha comentado pra vocês do solado, não liga muito pro solado do meu Zero 3, eu usei ele umas duas ou três vezes, olha, é até legal aqui, ó, porque por mais que eu lave e limpe, a borracha ela tá dando uma amarelada aqui, né? E eu usei umas duas ou três vezes, tá? E aqui a do Zero 2, ó, tá vendo que aqui, ó, o calcanhar desse, ele tá um pouco mais pra cima, né? Essa parte do calcanhar ele tem, ele é um pouco maior do que a no Zero 3, o do Zero 3 tá exatamente só sobre o calcanhar. E aí aqui é aquela parte que me incomodava um pouco. Porque aí quando eu pisava, se eu pisava assim na ponta, ele dava essa travada e não é bem a ponta, que aqui já é bem o meio do pé. Aqui o meio do pé tá nessa parte, ó, então acredito eu que não vai incomodar outras pessoas como me incomodou. No Zero 3 eu não tive esse incômodo quando eu fiz o on-fit pra poder pensar no tornozelo ali e tudo mais, tá? Então aqui não dá essa diferença, esse aqui o apoio do calcanhar é maior do que o desse aqui, né? O calcanhar desse vai até o meio do pé, esse aqui que tá exatamente no calcanhar e a parte do meio do pé tá ligada à parte da frente do pé, tá? Deixa eu só tirar os plastiquinhos de dentro, os plastiquinhos não, o papel. Os tênis, eles são bem, tá? Bem firmes por conta do zoom do tênis, tá? E aí lembrando que o zoom do Zero 3 ele foi reconstruído, então ele é totalmente diferente do zoom do Zero 2, tá? E aí aqui eu tenho um detalhezinho que eu fiz, um detalhezinho não, uma informação a mais, que eu fiz isso no Jordan 34 e eu achei algo muito legal, porque aí eu tenho aqui a balancinha, né? Então vamos lá, vamos ver o peso do tênis. Bom, o Why Not, o Zero 2, ele é o tênis mais leve da temporada passada, ele tem esse título de tênis mais leve da temporada passada, ele tem aqui 420 gramas, tá? Então aqui era algo que o Westbrook queria na reconstrução do Zero 2, ele queria um tênis que fosse muito mais leve. E aqui agora a gente vai dar uma olhada no Zero 2. Eu já tinha comentado que ele aparentemente é mais pesado. Ele tem aqui, ó, 20 gramas a mais, os dois são 2,42, pegando agora assim, realmente não parece ter tanta diferença não, sejam realmente só essas 20 gramas. O tecido dos tênis, ele é bem parecido, tá? De maneira geral, ele é bem parecido, bem parecido, tá? Um detalhe que eu falei no unboxing do Zero 3, que até isso me lembrava, ó, tá vendo aqui, ó? A parte de cima dos dois pés, elas são bem parecidas, ó, esse cortezinho até da proteção aqui, também um relembra o outro. Então é todo um tênis que ele parece, em alguns momentos, eu olhando o Zero 3, ele parece uma releitura do Zero 2. Mas, claro que a gente tá falando de um tênis de assinatura, e a gente não tá esperando, por mais que a gente espere ainda, grandes diferenças por se tratar de um Jordans, se você pegar todos os Jordans, eles são bem diferentes de um pro outro, assim, salvo grandes exceções, que aí são realmente divulgados como, ah, ele se inspirou no Jordan Tal pra fazer o Jordan Tal. Mas se a gente for pegar um futuro, é um passado tão próximo assim, né? Um futuro é ótimo. Se a gente for pegar um passado próximo, o Jordan 33 era um tênis de cano baixo, o Jordan 34 um tênis de cano alto, o Jordan 33 tinha aquele autolock do cadarço, o Jordan 34 é o tênis mais leve do mercado. Então, são tênis, são conceitos e concepções completamente diferentes de um calçado pro outro. E lembrando que o Westbrook, ele é o único atleta que tem um tênis de assinatura com a Jordan, né? Diferente da Nike, que a gente tem uma porrada de atletas que tem os seus tênis. Ficou alguma dúvida aí, galera? Se vocês têm alguma coisa que vocês queiram saber de diferente de um pro outro, deixe aí nos comentários, que aí agora é aquele momento que eu vou acabar esse vídeo, e vou ficar triste, porque o meu iNote 02, ele tá ficando amarelo, e aí eu vou ficar muito chateado com isso. Beleza? Não esquece de se inscrever, de deixar like, comenta aí se vocês têm alguma dúvida sobre o 03 ou até mesmo sobre o 02, que eu respondo vocês aí nos comentários. Beleza? Peraí, 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 que a sua vez quer falar alguma coisa. Já corre aqui, filha. Vai, corre, 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 corre. É uma coisa sobre a caixa. Tava vendo aqui, e aí eu vi que como é a mesma, elas se ligam. Olha só, olha só essa menina aqui, é verdade, hein? Se você não entendeu o que ela tá falando, é que os desenhos iluminatis de uma caixa, eles meio que eles se complementam, assim, né? Então, o final de um é o começo do outro, a gente pode comprar vários iNote e fazer um chão só de caixa de iNote. Gostei. Só falta ter dinheiro, né? É. Então, vai, finaliza aí o vídeo, já que você me deixou finalizar. Se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações e... Abraço! Abraço! Abraço!